O Parinho Minuto hoje trouxe pra você essa curiosidade, olha ali pra vocês verem, né? Atrás tem a serra, nós estamos aqui no Tiro de Guerra de Cruzeiro, né? O meu novo lugar de trabalho. E essa curiosidade pra vocês verem, lá na praça, que vocês... Praça 9 de Julho, tem o nome de todos os pracinhas cruzeirenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E aqui no Tiro de Guerra também tem. É o mesmo nome, com mais ênfase, né? Mostrando pra vocês. Mas também o nome, tá aqui os dos corpos que vieram, de quem lutou na Segunda Guerra Mundial. Tá ali, ó. Terceiro Sargento Laudelino N. da Silva e José P. Barbosa. Que tem duas cruzes. O período que lutou, aqui o símbolo também da cobra fumando, né? Que Ricker falou que os brasileiros só lutariam na Segunda Guerra Mundial quando a cobra fumasse. E ali o Cruzeiro do Sul. Aqui no Tiro de Guerra, ao fundo nós temos a nossa maravilhosa Serra da Mantiqueira. Ali tá o Taguaré e onde a árvore está tambando tá o Marins. E isso é um abraço pra cada um.